Música A inserção em redes de pesquisa por meio de acordos de cooperação é a proposta do Instituto de Estudos da África da UFPE. O centro de pesquisa tem caráter transdisciplinar e busca analisar a realidade africana sobre a ótica do pertencimento. Eu diria que um dos objetivos fundamentais do Instituto, para além da necessidade de inserção em redes internacionais de pesquisa, é na verdade a tentativa de olhar para a África a fim de compreender melhor o Brasil. Esse é um conceito diferenciador do Instituto. A Conferência Democracia, Justiça e Constituição com tradições político-jurídicas da África do Sul pós-apartheid ministrada pelo pesquisador da University of Cape Town, na África do Sul, Colin Darsh, marcou o lançamento do Instituto. A solenidade foi realizada na manhã da quarta-feira, 2 de dezembro, no Auditório 3 da Biblioteca Central, no campus Recife da Universidade. Além de um marco na mudança de foco da cooperação internacional da UFPE, o Instituto representa mais um passo no processo de internacionalização da Universidade. A criação do Instituto de Estudos África constitui um marco histórico na UFPE. Resulta de um longo processo de cooperação solidária entre a África e o Brasil. Particularmente a UFPE, nós criamos o NEBA, o Núcleo de Estudos Brasil-África, criamos o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e agora nós vamos articular todas as competências dos pesquisadores e dos estudantes que trabalham com o continente africano em torno do Instituto África.